Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo tá, Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo precisa, Assembleia faz. Em 2023, mais de 10 mil matérias aprovadas e mais 50 milhões em emendas parlamentares destinadas à segurança, educação e saúde dos paraibanos. Com as sessões itinerantes, a LPB ouviu a população de perto, estando presente em todas as regiões do Estado. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo tá, Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo precisa, Assembleia vai. Em 2023, agora é lei. Novo aplicativo Escola Segura liga colégios, polícia e SAMU, garantindo proteção na palma da mão. Em eventos artísticos, intérpretes de Libras promovem acessibilidade. E na saúde, crianças podem ser acompanhadas por ambos os pais ou responsáveis em consultas ou internações. Com sua participação, a Paraíba tem mais conquistas. Assembleia Legislativa da Paraíba, essa casa é sua.